Até que provei o novo Gillette Hidragel, que me protege muito melhor que o spray e cuida da minha pele. Prove o novo Gillette Hidragel sem álcool com a noite. Você vai se surpreender. O Gillette Hidragel sem álcool. O Gillette Hidragel sem álcool. O Gillette Hidragel sem álcool. O Gillette Hidragel sem álcool.